A CIDADE NO BRASIL Se alguém podia dar um jeito em tudo, Joe, sabia que seria você. Ok, estamos procurando uma fonte de energia. É o único jeito de reativar a nossa base. Gravou o cheiro, Meg? Então vamos à procura. Sim, minha exo-armação está funcionando. Os propulsores estão recarregando como deveriam. Ali. Uma abertura no topo daquele penhasco. É por onde vamos. A CIDADE NO BRASIL As noções verdes de Nucleobots. Parece que os bots catadores fizeram uma limpa. Cuidado, Meg! Oh! Por que estamos atacando? Certo. Vamos subindo. Vai na frente, Meg. Estou atrás de você. A maioria das pessoas da Terra ouviu fotos de Eden distante e não viu nada além de pedras e arena. Mas alguns de nós viram um futuro paraíso. Oh! Cuidado, garoto. É uma longa descida. Cara, olha aqui. Parece que o robô da célula de energia sumiu dessa porra. Com aquele carinho dela, Is Aí está você. Vamos colocar você de volta no suporte. Entra ali. Matt, escuta. Ouviu isso? Vamos, por aqui. Matt, volte aqui. Matt! Estou indo, Matt! Estou indo. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que assustou eles para fora dos suportes? Vamos fazer uma busca. Traga o cheiro, Mac? Não se preocupe. Não vamos te machucar. Pronto. Melhor assim? Eu sei. Também estou ouvindo. A fonte de energia deve estar perto. Cuidado, lagartas. Aquelas aplicação. NUCLEOPOTES Estou tendo leituras muito estranhas da fonte de energia. Será que de algum jeito está afetando os outros bots? Mac, cave! Vamos, Mac. A fonte de energia é por aqui. Meu extrator deve funcionar nessa porta. Como antes. Mac, cave! Mac, cave! Meu tiro carregado, posso dar um fim nela. Lá em cima, olha, a fonte de energia é um tipo de núcleo. Se chegarmos mais perto, aposto que consigo pegar com o meu extrator. A CIDADE DE VALUÇA Música DORTA A CIDADE DE VALUÇA E aí E aí E aí E aí E aí E aí Acho que vai ter que ser do jeito difícil E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. Tchau. 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 Tchau.